A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, a cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Meu filho Eu estava do lado do céu Com os anjos Com o mundo de boas Mas o pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Na terra Pra salvar o mundo No mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte também reivendei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu sou o Cordeiro Santo Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou um inocente que se fez Eu tiro a sua culpa e imploro em mim Carrega os seus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho da verdade Sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Meu filho Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu no céu